Pescaria Não tem tarrafa não E não tem rede A pescaria hoje é de molinete A minha vara já está arrumadinha Com um anzol na ilumbre de chumbadinha Com minha isca você vai se papuçar E o segredinho está na hora de puxar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar a minha linha Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Joguei Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha Eu vou pegar Agora eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar a minha linha Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Se não vier na linha Eu vou puxar a minha linha Eu vou puxar Eu vou puxar Atenção moçada, prepara a varinha, arremessa, segura, põe o mulinete, agora chama com os caras aí, vai! Segura-te com força que você tá vindo direitinho, maninha, vai! Vem, vai, vem, vai! Eu não me canso, eu não me canso de tentar, faço de tudo para poder te fisgar Com minha isca você vai se papusar, e o segredinho está na hora de puxar E aí, Betão Bumbum, tá vendo que o churrasquinho tá vindo o peixe aí, ó? Olha lá, picaninha, alho, pão de alho, só o Marinho vai perguntar Olha a maminha, tá na picanha agora também? Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar a minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar a minha linha, eu vou puxar Pra todo mundo os caras aí, memórias de todo tamanho Pequeno, médio, grande, longue-dongue, o importante é pescar, galera! Venha, minha sereia, fisgadinha do meu rossol! Olá, amigos, tudo bem? Então, a semana passada nós tivemos no churrasco do pessoal do Amuleque. E eles mandaram o recado para a equipe Tadinho do Peixe. Hoje nós estamos aqui no churrasco do Tadinho do Peixe, que vai mandar e vai devolver o recadinho. Beleza? Então nós vamos começar aqui pela ponta, conversando ali com o Leozinho. Quer dizer, Leozão, que está dormindo, né, Léo? Acorda, bagaça! Vai falar não ou vai chupar? O que foi? Fala o que? O que foi? Você está sonhando com a Playboy, né, moleque? Não, é que nós estamos muito preocupados aqui com o desafio, vai ser muito difícil. Pode ver a equipe toda muito concentrada aqui, preparando as tralhas. Como você pode ver, todo mundo muito preocupado aqui, né? Então deixa eu voltar a dormir aqui, dá licença. Continua, que ele está preocupado pra caramba. Bom, eu não vou ficar segurando o microfone para o pessoal, eu vou passar para eles e cada um vai dar o recado deles, tá? E eu vou ficar no meu canto ali. Eu vou passar aqui, esses dois bobão aqui estão dormindo, eu vou começar aqui com o Edson. Edson, ó, microfone é teu, depois você vai passando para o pessoal aí. Abraço para o pessoal aí, nosso adversário, amigos pescadores. Não vou poder participar nesse desafio, mas nossa equipe vai arrebentar como sempre. Grande abraço e boa sorte para vocês. Aliás, como eu disse o Edson, né, vão precisar realmente de muita boa sorte, né? Porque, pelo que eu entendi, vai ser fichinha, né? Então vamos lá ver. Tá vendo? Acho que o pessoal não precisa falar, porque está todo mundo dormindo aqui, um preparou fralda e tudo, agora fica todo mundo dormindo aí. Entendeu? Então vamos falar com o Leozinho aqui. Leozinho, ó, qual que é o recado que você manda lá para o pessoal? Lá no lago a gente conversa. Aê! Sentiu? Vai mais. Bom, vamos começar de lá agora. Vai lá. É melhor trazer a rede, porque com vara não vai, viu? Aê, o negócio está ficando brabo. Ô, Wanderson. Ô, manda só um recadinho. Vou mandar um recadinho lá para o capitão deles lá, o Beto Bumbum. Já não vai dar para mim ir, mas já estou mandando de presente para você uma fralda para os caras começarem a se mijar, a se cagar de medo de nós lá. E um achupento para você não ficar chorando lá, né? Pelo amor de Deus, ô. Pelo jeito, ó. Tá aí. Tá aí. Agora nós vamos falar com ele. Entendeu? Ele que recebeu as pauladas. Valdinho. E aí, cambada do Amoleque, tudo beleza? E aí, Beto Bumbum, pegando muita pirarara ou só as tilapinhas, assim? Você está pegando tilapinha aí no Corrego das Antas, né? É o seguinte, nós estamos realmente, ficamos muito preocupados. Fizemos uma reunião hoje aqui, só para fazer toda a estratégia da pescaria no próximo sábado. Nossa isca já está preparada. Então isso daqui vai ser o suficiente para ganhar de vocês lá. Não precisa nem levar outra isca. Só isso aqui já vai. Agora, a isca boa mesmo que nós vamos levar está aqui, ó. Só um minutinho que eu vou te mostrar. Essa é a nossa tralha que nós vamos levar para enfrentar vocês. Está vendo? Nós já estamos com a picanha, espetinho. Está aqui a isca, ó. Isso é o suficiente para eu bater em vocês. Porque quem vai pescar vai ser o Leozinho, o Yuli, o Léo. Eu vou ficar na churrasqueira, senão vai ser muito humilhante. Igual foi o Jiraya, né? O Jiraya foi uma paulada, tadinho, coitados. E, ó, amanhã eu já vou divulgar para vocês lá no Facebook o mapa para vocês não perderam o rumo na volta. Porque o Rogério do Jiraya apareceu dois dias depois da casa dele, da pancada que eles tomaram no Arujá, tá bom, Betão? Beto Bumbum, ó. Sábado, você me aguarde, viu? Mais um recadinho aqui. Quem não participou da outra vez, vai estar aqui dando um recadinho aqui. Entendeu? Fala, fala aí. É isso aí, pescadores. Rumo ao terceiro título, tadinho do peixe, na veia. Vamos que vamos para cima de vocês aí, ó. Não vou falar muita coisa, não. Tricampeão. Então, pessoal, tá aí o recado dado, devolvido. E vai ser no dia nove, lá no Pesqueiro Santo Helena. Vamos para lá, hein? E vocês acompanhem aí, quem não está participando, vamos acompanhar aí, porque a farra vai estar boa. A tralha está pronta, ó. E a tralha é pronta, tá aqui, ó. A minha farra é pampo. Levanta a linguiça. Pampo. Ô, levanta a linguiça aí. Qual? Hã? Qual? Só pode ser essa daí, porque as outras aqui estão muito devagar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a isca. Aí, ó. Tá? Tem provolone, picanha, mozzarela, ardidinha, linguiçinha. É isso aí. Pessoal, com todo carinho, eu fui. Esperar até sábado que vem, pra tá fazendo isso daí. Fui! Fui!